Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer uma coisinha pra vocês que eu inventei, que eu criei. Eu espero que eu tenha conseguido fazer ela de uma forma bem sucedida. Eu criei uma tag. Há muito tempo eu tava pensando em criar uma tag, mas, sei lá, sempre faltou a inspiração ou sempre eu, às vezes, criava uma tag e eu juro pra vocês, gente, pouco tempo depois, outra pessoa já tinha criado. Então, sei lá. Daí, ontem eu tava com um pouco de inspiração, acabei criando essa que eu vou falar hoje. Eu espero que vocês gostem. O nome da tag que eu criei se chama Objetos da Minha Vida. Sim, eu tentei ser mais criativa no nome, porém, eu não consegui. Meio sem inspiração. Só como é, né? A tag Objetos da Minha Vida são 10 perguntas e essas 10 perguntas é objetos importantes da sua vida, assim, sabe? Enfim, eu vou falar a tag e vocês vão entender mais ou menos como que funciona. Eu espero que vocês gostem e vamos nessa. Pergunta número 1. Um objeto que lembre o seu lado aventureira? Muitos de vocês não vão entender por que eu tô mostrando esse objeto, mas o meu objeto que me lembra uma parte bem aventureira da minha vida é esse daqui que eu tenho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Uma das coisas que eu quero dizer em outro vídeo é que eu já fui escoteira e, muito diferente do que muitos de vocês pensam, cara, eu fazia muita coisa muito louca, assim, quando eu tava no escotismo. Eu fazia rapel. Gente, era muita coisa louca, assim, que eu fazia, assim, sabe? Então, as coisas mais aventureiras que eu já fiz na minha vida, acredito em vocês, foi quando eu praticava escotismo. E muitos de vocês podem estar dando risada agora, mas, gente, quando eu tava, quando eu era escoteira, era 3 horas da manhã, no inverno, chovendo, e nós tava lá fora, brincando, jogando o jogo noturno. E, gente, foi uma fase extremamente louca da minha vida, mas uma fase extremamente aventureira. Eu me diverti muito. Eu fazia rapel na chuva. E era jogo noturno de madrugada na chuva. E a gente acampava. E a gente voltava pra casa todo molhado, todo com frio. Mas, gente, foi uma fase incrível da minha vida. E eu nunca fui uma aventureira, mas quando eu fui escoteira, eu fiz muitas coisas que eu sinto muita falta de fazer. Então, o objeto que mais me lembra o meu lado aventureira é esse daqui, que foi no acampamento. E que eu acabei ganhando o prêmio de escoteira destaque. E foi uma fase maravilhosa da minha vida. Pergunta número 2. Um objeto que sempre faça você se sentir perto de quem você ama. Tem muito... Tipo, eu acho que todo mundo tem um objeto de que mesmo quando você tá longe de casa, mesmo quando você tá longe da tua família e dos teus amigos, sempre tem um objeto que quando você pega ele, você se lembra da tua família, você se lembra dos teus amigos, você se lembra do teu namorado. E você faz... Aquele objeto faz você se sentir mais perto. Ai, eu me afoguei com o ar. Sempre tem um objeto que faça... Nossa, eu lacrimejei. Ui. Sempre tem aquele objeto que faz você se sentir perto de quem você ama, mesmo você estando longe deles. E pra mim, esse objeto é o meu colar. Eu sempre tô com esse colar. Aqui, ó. Eu tirei ele pra vocês verem. Esse colar aqui... Não liguei a minha unha, gente. Olha aqui, coisa absurda. Então, pra mim, é esse colar. Sempre quando eu tô viajando, eu tô perto do meu namorado, tô perto da minha família, eu sempre... Aonde eu vou, eu levo esse colar comigo. Porque dentro desse colar tem duas coisinhas que eu amo muito, 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 no fundo do meu coração. Primeiro, que é o meu namorado aqui. Sempre quando eu tô longe dele, sempre quando eu tô viajando com a minha família, eu fico longe dele. Eu sempre tô com esse colarzinho aqui pra me lembrar dele. E desse outro ladinho, eu não sei se vocês conseguem ver as minhas porquinhas da Índia. Gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho quatro porquinhas da Índia e são os meus xodós da minha vida, assim, sabe? Daí, aqui tem três. A Maggie... A Maggie... Não, a Maggie. A Amy e a Kim. E eu tenho quatro. Só que quando eu comprei a Amy, essa do meio, ela tava a prenha da Misery, que é a quarta que eu tenho hoje. Então, aqui desse lado, são as minhas porquinhas da Índia, que são as coisas mais lindas da minha vida. E aqui o meu namorado. E mesmo quando eu tô longe de casa, eu vejo a fotinha e eu lembro delas, eu lembro do meu namorado, então eu sinto que eu sempre tô perto das pessoas que eu amo. Pergunta número três. Um objeto que faça você se sentir bonita? Ai, gente, tem muitos objetos que me fazem me sentir bonita. Entre elas, maquiagem, roupa, bolsa. Mas eu separei uma coisinha especial, que é uma coisa que eu uso bem raramente. Mas quando eu uso, eu me sinto uma poderosa. É esses saltos aqui que eu tenho. Ó. Eu uso esses saltos muito, muito, muito em ocasiões especiais. Por quê? Porque eu comprei esse salto, pense hoje, pense, ó, eu vou contar pra vocês. Eu tenho 20 anos hoje. Quando eu comprei esse salto, ele é velho, gente, ele é velho. Eu tinha 15 anos. 15. E de cinco anos que eu tenho ele, eu só usei ele, acredito eu, umas três vezes, gente. E tipo assim, eu tinha 15 anos quando eu comprei esse salto pra mim, e eu tava bem na fase emo da vida, bem ensino médio, só queria saber de All Star. Então, esse foi o meu primeiro salto alto da vida, assim, sabe? E pra mim, ele é tão especial, ele é tão bonito, eu só uso ele em ocasiões especiais. Eu só, eu comprei ele pra comemorar o aniversário de um ano do, de eu e do Felipe. E hoje a gente tem cinco anos de namoro e eu só usei esse salto mais umas três vezes. Então, eu uso ele bem, bem, bem em ocasiões especiais. Mas eu comprei ele pra comemorar o meu primeiro aniversário de namoro com o Felipe. Desde então, eu não uso muito ela, mas eu adoro, adoro, adoro. Só uso em casas especiais, mas quando eu uso, eu sei que eu tô abafando, porque ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Eu adoro ela. Então, o objeto que me faz me sentir bonita é esse salto. Pergunta número quatro. Um objeto que te lembre uma fase muito boa da sua vida, mas que essa fase já passou. Uma fase muito boa da minha vida e que, infelizmente, já passou e eu tenho muita saudade dela é o meu ensino médio. Agora eu tô na faculdade. Não faz muito tempo que eu larguei o ensino médio, mas, cara, o ensino médio foi uma fase incrível da minha vida. Uma fase incrível, modéstia à parte. Eu era uma estilosona no meu ensino médio. Eu era a emo bafante do meu colégio. Sim, eu já tenho até um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro os meus cabelos emo da época. E, gente, eu vou fazer sucesso com aquilo. Mas, gente, eu adorava, assim, sabe? E a minha época do meu ensino médio me lembra cabelo tudo picoteado, franja, all-star, músicas, emos e também xadrez. Então, o objeto que eu peguei que me lembra muito uma fase da minha vida que já passou foi camisetas xadrez. Gente do céu, era briga no colégio porque eu só queria usar xadrez, assim, sabe? Tinha briga porque eu colocava um uniforme e eu colocava uma camiseta xadrez por cima. Cara, a diretora brigava comigo. Ela olhava pra mim e falava Jennifer, eu vou chamar teus pais se você não parar de usar camiseta xadrez. Não é assim que se usa o uniforme. E eu mesmo assim ia, gente. Eu adorava. Fazia parte do meu estilo. O que fazia mais parte do meu estilo era franjona, camiseta xadrez, all-star. E, gente, foi uma fase incrível da minha vida. Eu só usava xadrez. Só xadrez, só xadrez. Foi uma fase muito boa da minha vida, mas que já passou, que foi o meu estilo médio. Cinco. Um objeto que mostre o quanto você é amada. Então, eu não separei exatamente um objeto pra mostrar pra vocês sobre essa pergunta, porém, eu acho que eu cheguei à conclusão que todos os objetos que eu tenho me mostram o quanto eu sou amada. É poucas coisas do meu quarto que eu realmente comprei com o meu dinheiro, que eu fui lá e comprei, né, com o meu dinheiro xadinho, mas normalmente a maioria das coisas foi coisas que a minha família me deu, foi coisas que o meu namorado me deu, foi coisas que meus pais me deram e eu acho que tudo que eu tenho me mostra o quanto eu sou amada, assim, sabe? Mas se for pra mostrar uma coisa pra vocês, eu acredito que é a minha coleção de ursos. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, não sei se vocês podem ver, aqui em cima, ó, é minha coleção do Parmalat inteira e me lembra muito essa minha infância, essa coleção e aqui em cima do meu guarda-roupa, não sei se vocês podem ver, tudo aquilo lá, gente, ó, é urso. Então, uma coisa que me lembra muito a minha infância é urso de pelúcia. Opa, tá torto. Se tem uma coisa que me lembra a minha infância é urso de pelúcia e se tem uma fase da minha vida onde eu vi que eu realmente sou uma pessoa amada, que eu vi onde eu realmente sou uma pessoa feliz, foi a minha infância, assim, sabe? Eu vejo a infância maravilhosa que eu tive, um monte de amigos, uma família incrível e hoje eu vejo, tipo, cara, eu olho pra minha infância e eu vejo o quanto eu sou amada hoje ainda, sabe? Eu não sei se vocês não estão conseguindo entender. Eu lembro a minha infância, eu lembro a infância incrível que eu tive, eu vejo tudo que eu tenho agora e a minha vida toda é, eu sei que eu sou muito amada, eu sei que eu sou muito feliz, então eu não tenho um objeto que mostre o quanto eu sou amada, porém eu acredito que tudo que tem no meu quarto, tudo que tem na minha vida mostra que eu sou muito amada. Porém, se você tiver um objeto pra mostrar nessa tag, ótimo, assim, sabe? Eu tenho um monte de fotografia, mas eu não pude trazer aqui, mas enfim, eu acho que tudo que tem na minha vida, todos os objetos da minha vida me mostram o quanto eu sou amada, me mostram o quanto eu sou feliz, porém, se você tiver um objetozinho que mostre isso, ótimo, assim, sabe? Eu também tenho, mas eu acredito que tudo da minha vida, todos os objetos da minha vida me mostram o quanto eu sou amada, por isso que pra essa pergunta eu não trouxe um objeto em questão, porém, é isso, vocês entenderam. Pergunta número 6, o objeto mais importante da sua vida agora? A da pergunta 6, eu também não posso mostrar o objeto porque ele está me filmando, que é o meu celular. Sim, pra quem não sabe, eu gravo com o meu celular. Eu prometo que um dia eu compro uma câmera, eu prometo, mas por enquanto eu gravo com o meu celular e o objeto mais importante da minha vida agora está sendo o meu celular, tipo, o meu celular é a minha vida e eu estou usando ele agora pra gravar esse vídeo, que é o meu iPhone 5S dourado. Eu adoro o meu iPhone, eu faço tudo, tudo, tudo no meu iPhone, eu comento os meus vídeos no meu iPhone, eu posto no meu blog pelo meu iPhone, tipo, faço tudo, tudo, tudo pelo meu celular, assim, sabe? meu Instagram, meu WhatsApp, meu Facebook, meu YouTube, meu canal do YouTube, tudo pelo celular. A única coisa que eu não faço pelo celular é trabalho da faculdade, porque senão o notebook seria desnecessário, eu só uso meu celular pra tudo, às vezes eu uso meu celular pra editar vídeo, pra tudo, então meu celular é a minha vida agora, mas eu não posso mostrar pra vocês porque ele está me filmando, mas eu juro, eu prometo que um dia eu compro uma câmera. Pergunta número 7, o objeto, ai, gente, está tudo rabiscado aqui, ó, pessoa que faz perguntas em cima da hora e não tira limpo, muito eu. Pergunta número 7, o objeto que mais tenha o seu cheiro, o objeto que mais tem meu cheiro, eu trouxe essa almofada aqui, ó, vocês podem ver que ela está toda destruída, vocês podem ver que ela está toda remendada, olha, gente, ela está toda remendada, ela está até meio sujinha pra falar a verdade, mas eu acredito que esse é do mundo o objeto que mais tem meu cheiro, porque eu acredito que eu tenho, se não me engano, eu tenho essa almofada desde os meus 7 anos de idade, 7 anos de idade, e desde então, eu nunca mais dormi sem ela, gente, acreditem, desde os meus 7 anos de idade até hoje, 20 anos, eu durmo abraçada com ela, é sério, a minha voz que me deu essa almofada lá de Aparecida do Norte, e desde então, ela está na minha cama, eu durmo com ela toda noite, então pensa, cara, eu durmo com essa almofada há mais de 10 anos, não tem a outra coisa que tenha mais meu cheiro do que essa almofada, e ela está toda destruída, mas, gente, é muito, 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 muito meu cheiro essa almofada, toda destruída, mas, não existe coisa do mundo mais que tenha meu cheiro do que essa almofada, pergunta número 8, um objeto que sempre está em cima da sua cama, o objeto que sempre está em cima da minha cama, ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, é o Bento, vocês estão vendo esse panda, cara, ele não sai de cima da minha cama, ó, esse é o Bento, ele sempre está em cima da minha cama, quem me deu ele foi meu namorado, tem muitas outras coisas em cima da minha cama, entre elas a minha tartaruga, que eu ganhei ela de aniversário esse ano, porém, normalmente é o Bento, é outro que eu durmo abraçado, Pergunta número 9, um objeto que representa o seu futuro, o objeto que mais representa meu futuro, pelo menos no momento, sabe gente, né, todo mundo sabe que o futuro pode mudar, às vezes você planeja uma coisa para o teu futuro e quando você vê, não foi nada daquilo que aconteceu, porém, eu acredito que no momento a coisa que eu mais tenho certeza do meu futuro é a minha faculdade, pra quem não sabe, não sabe, pra quem não sabe, eu faço direito, tipo, ótimo foco, né, tipo, faço direito e eu acredito que esse é o meu futuro agora, né, então eu acredito que o objeto que eu peguei pra representar o meu futuro, é, não tem outro jeito, eu acho que eu veio de Meco, pra quem não sabe, veio de Meco, é o livro das leis, tudo isso aqui são leis, todas as leis do Brasil, e ó, tá até encardido, ô, que vergonha, mas enfim, ó, tudo isso é lei, eu acredito que esse é o meu futuro agora, óbvio que o futuro pode mudar, nunca se sabe, porém, no momento, a coisa que o maior, quando eu vejo o futuro, eu me vejo como, se Deus quiser, vamos cruzar os dedos, advogada, então, meu futuro vai ser isso. Última pergunta, número 10, o objeto que representa sua vida agora? Ai, gente, infelizmente, eu não tenho nenhum objeto pra mostrar isso, porém, tá, calma, eu acho que tem, é o meu notebook, e não, eu não tô fazendo propaganda, eu já falei em um vídeo pra vocês que Samsung pra mim é uma bosta, mas, é o meu notebook, por que que eu falo que é meu notebook? Por causa do meu canal, sim, o objeto que representa a minha vida agora, o objeto, é o meu canal, mas eu não tenho nenhum objeto que possa representar ele agora, pra vocês terem uma ideia, eu ainda nem ganhei a minha carta do AdSense, porque senão eu mostrava a carta, eu não tenho nenhuma almofada, sério, gente, o meu sonho é ter uma almofada do YouTube, mas nem isso eu tenho agora, mas eu acredito que eu, aqui, o meu canal, o meu canal representa aqui, o notebook representa o meu canal, eu edito todos os meus vídeos nele, eu gerencio todo o meu canal no meu notebook, e na minha vida, ultimamente, tá sendo meu canal, porque pra quem não sabe, aqui no Paraná, tá tudo em greve as faculdades, então, eu não tô tendo aula, sim, eu faço direito, mas, por enquanto, eu não tô tendo, eu não tô tendo aula, porque tá tudo em greve, então, ultimamente, eu tô me dedicando 100% ao canal, e no momento, a minha vida agora é o canal, porém, eu não tenho nada que, nenhum objeto que, que represente ele, então, eu acredito que é o meu notebook, porque tudo em relação ao meu canal, eu faço no meu notebook, a maioria das coisas, dos meus vídeos, eu edito aqui, é tudo aqui no meu, no meu, no meu YouTube, ai, gente, eu tô sem fôlego, tudo em relação ao meu canal, eu faço aqui no meu notebook, e no meu celular, né, mas pra editar, é aqui no meu notebook, então, eu acredito que é isso, eu não tenho, infelizmente, nenhum objeto pra, representar o meu canal, mas sim, ultimamente, a minha vida é meu canal, e o meu notebook representa isso, daí, agora, por tudo, pra acabar, pra finalizar, você tem que indicar, pelo menos, três pessoas, para fazer esta tag, pelo menos, eu marquei, algumas pessoinhas aqui, e eu espero, do fundo do meu coração, que se pelo menos, uma delas fizer, eu já vou ficar tão feliz, tão feliz, então, vamos às taggeadas, por primeiro, é a Magda, do Doce Vestido, a minha ruivinha, nordestina, favorita, sim, Magda, você está taggeada, pra essa tag, adoro ela, por segundo, a Jaqueline Guerreiro, depois, a Jana Makeup, a Renata Castilho, a Brenda, eu vou deixar, todos os canais, aqui embaixo, algumas que eu não, eu não lembro o sobrenome, mas eu vou deixar, tudo escrito, aqui embaixo, o nome delas, e o canal, a Brenda, e se Deus quiser, gente, se possível, assim, sabe, pensando um pouquinho alto, eu adoraria, aqui, uma das minhas, blogueiras favoritas, fizessem essa tag, que é a Nina Secrets, porém, eu acredito, eu não sei se isso é muito possível, porque eu já tentei falar, muitas vezes com a Nina, já tentei entrar em contato, muitas vezes com a Nina, mas eu nunca consegui, ela é muito solicitada, eu entendo, mas, gente, se um dia a Nina fizesse essa tag, eu ia ficar, estourar a minha mente, então, essas são as taggeadas, repetindo, a Magda, do Doce Vestido, a Jaqueline Guerreiro, a Jana Makeup, a Renata Castilho, a Brenda, e, cruzando os dedinhos, a Nina Secrets. Então, é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, se você que está assistindo, não foi tagueada, mas gostou dessa tag, pode fazer à vontade, por favor, me manda o link, eu vou adorar ver, as pessoas falando da minha tag, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica no joinha, eu me esforcei, não parece, mas eu me esforcei um pouquinho para fazer essa tag, foi bem cansativo, eu fiquei um dia inteiro só pensando sobre ela, se vocês gostaram muito, se inscreve, por favor, comenta aqui embaixo que vocês gostaram, eu vou gostar muito, saber muito a opinião de vocês, então, é isso, essas são as minhas taggadas, essa foi minha tag, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram também, façam essa tag, eu vou adorar ver, então, é isso, meninas, um beijo para todas vocês, e tchau!